. Genéricos, específicos da partida em si. Claro, deu pra perceber que o Botafogo jogou muito melhor. O Botafogo tinha 12 desfalques, o que, portanto, não justifica em nada. O Fluminense tem que ser cobrado, evidentemente, o Abel, os jogadores do Fluminense, pela partida de hoje. O Botafogo com 12 jogadores no departamento médico ou suspensos, enfim. Mesmo o Fluminense sem ser os dois principais jogadores, Felipe Melo e Luiz Henrique, porra, peraí. Ainda com a vantagem e tal, o Fluminense fez uma partida ruim, tem que ser cobrado por causa disso, evidentemente. Acho que toda essa inversão acontece do Fluminense no momento inoportuno da venda do Luiz Henrique às vésperas de uma decisão e dali pra frente tudo vem acontecendo da forma que vem acontecendo. Mas o Fluminense está na final do Campeonato Carioca, ele pode reverter isso em uma partida. Eu quero falar aqui especificamente da polêmica do final do jogo, que eu conferi aqui com os Botafogueses, perguntando o que está acontecendo. É o final do jogo, é isso? É o final do jogo e tal. Voltei na transmissão e assisti aos últimos cinco minutos da partida pra entender. Não, o Botafogo não tem razão nessa reclamação pelo seguinte. Primeiro, os jogadores do Botafogo estavam fazendo cera no final do jogo. Segundo, o gol do Fluminense foi aos 51 minutos e 50 segundos. O jogo ia até aos 52 minutos, segundo o árbitro indicou. Quando saiu a bola, o árbitro tinha que ter encerrado a partida. Saiu a bola, logo em seguida, o jogador do Fluminense fez uma falta no jogador do Botafogo. Já havia encerrado o tempo. Mesmo com toda a demora do cano pra comemorar o gol, já havia encerrado o tempo. Aquela bola, se ele bate a falta e o Botafogo faz o gol, quem teria uma puta razão em reclamar era o Fluminense. Eu ia falar, pô, peraí, mas o jogo terminou. A gente atingiu o tempo que você disse. Por que você deu mais esses 30 ou um minuto pro Botafogo fazer o gol? Aí o Fluminense teria uma razão real de reclamar. Então, eu acho que ali na hora, ele foi razoavelmente esperto, inteligente, falando, peraí, eu vou fazer aquilo que eu tenho por número na minha mão, eu tenho como justificar o que eu tô fazendo, do que correr o risco aqui de sair um gol. Não é nenhuma falta na meia lua, nem nada. Vai ser uma bola levantada na área, ou seja, não estamos falando de um pênalti, de um lance capital. E, portanto, eu vou encerrar o jogo. Já passou do tempo que eu deveria ter encerrado o jogo, eu vou encerrar o jogo. Então, não tá certa a reclamação, esta reclamação, se houver outra, são outros 500, mas esta reclamação do final do jogo, o juiz ageiu corretamente, porque ele seguiu exatamente aquilo que ele havia prometido. Sete minutos de acréscimo, o gol saiu, faltando 10 segundos, a bola sai, falta, o jogo acabou. Ele tinha que ter encerrado o jogo exatamente ali, até porque a falta não foi próxima da área, nem nada disso. Ele fez aquilo que é pra ser feito. Então, nesse caso, eu sei que o Botafogoense tem todo motivo do mundo pra estar emputecido por ter perdido da maneira que foi a vaga, mas o juiz não tá errado não. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto